Nestes dias Você se esconde, não sei aonde Posso encontrar você Nestes dias, nestas horas Eu sofro tanto em vão Pois nem você sente pena do meu coração Corro em vão pelas ruas Pelas ruas da desilusão Ouço um alguém que me chama Não dou atenção Sinto morrer em mim Um lindo sonho que existiu Mais que um dia de repente Você destruiu Nestes dias, nestas horas Que mais me sinto só Imploro ajuda Quero uma fuga Para um lugar qualquer Mas você não escuta o que eu digo E a distância Sufoca o meu grito Nesses dias, nestas horas Que mais desejo você Você Não escuta o que eu digo E a distância Sufoca o meu grito Nestes dias, nestas horas Que mais desejo você Você E a distância Sufoca o meu grito Nesses dias, nestas horas Que mais desejo você E a distância Sufoca o meu grito Nesses dias, nestas horas Que mais desejo você E a distância Sufoca o meu grito Nesses dias, nestas horas Que mais desejo você